A Constituição Federal de 1988 trouxe o conceito de um sistema de comunicação complementar no Brasil, com as vertentes estatal, que é responsável por dar publicidade aos atos dos três poderes, privada, que visa o lucro, e a pública, aquela que dá voz ao cidadão, a pluralidade e que serve ao interesse coletivo da nação. É isso mesmo, Carol. Entre outras atribuições, a nossa EBC, Empresa Brasil de Comunicação, é a responsável não apenas por criar e veicular conteúdos públicos no rádio, na TV, na internet, mas também por incentivar, organizar e fomentar a produção e a difusão desse tipo de informação em todo o país. E para fazer isso, o instrumento utilizado pela EBC é a Rede Nacional de Comunicação Pública, que passará por um processo de expansão, anunciado na tarde de hoje, em uma cerimônia realizada no Palácio do Planalto. Com a expansão, 31 universidades federais passam a ser orientadas pela Empresa Brasil de Comunicação para a operação de novas emissoras de rádio e televisão. As outorgas serão em nome da EBC, responsável pela gestão dos contratos. Com as novas emissoras, o número de parcerias da Rede Nacional de Comunicação Pública quase dobra. Passa de 40 para 91 rádios e de 69 para 118 emissoras de TV. Nós estamos falando aqui de 100 novas emissoras que passam a fazer parte da rede pública, de rádio e TVs. O acordo de cooperação prevê que as emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública transmitam conteúdos locais e a programação das emissoras da EBC. Em contrapartida, a empresa Brasil de Comunicação oferece suporte técnico e capacitação. A parceria vai ampliar ainda mais o alcance da comunicação pública com informação de qualidade, chegando a cada vez mais brasileiros. À medida que a gente expande a rede, nós vamos tendo mais emissoras de rádio e televisão em cada município. Alguma dessas universidades, elas têm canais em vários municípios do Estado. Essas universidades, elas têm campos avançados. E hoje, com o crescimento da rede de universidades públicas que houve nos governos passados do presidente Lula e da presidenta Dilma, você tem hoje universidades que não existiam. Universidade do Recôncavo da Bahia, a universidade lá na fronteira com a Argentina e o Paraguai. Então, assim, você hoje, as universidades te dão um enraizamento no país muito grande, porque elas estão praticamente no país inteiro. A valorização dessa produção de conteúdo, que hoje dê muita qualidade, existe dentro das universidades e que muitas vezes não tem espaço de veiculação, é uma afirmação, uma comunicação que traz para a população, muitas vezes, a oportunidade de ter acesso a um conteúdo que comercialmente é um conteúdo que não interessa a outras emissoras. E achamos que é um passo bastante importante e significativo para a afirmação dessa empresa que um dos primeiros atos do presidente Lula foi retirá-la da lista das empresas que seriam privatizadas. Então, acho que é uma sinalização muito importante e a gente está muito feliz, muito satisfeito com a realização dessa atividade hoje.